Poema, dor é isso e é aquilo. Acabrunhado, estou a clamar por analgesia, após tentar de uma e outra forma despistar a dor. Já sem querer entendê-la, só afastá-la, por favor, mandá-la embora e fazer brotar a alegria. Mendigo, aflito, um pouco de alívio peço. Não é caso de dinheiro, nem mesmo de remédio. Trata-se de harmonia, de remover o assédio. De um desarranjo intenso, solicita um recesso. Mas o mal-estar geral, que afeta além da cabeça, prostra o espírito, verga o ânimo, a gana, o arrojo. Deixa-me laço, entediado, com um certo nojo. Não fácil de lidar, de aturar, sem que desapareça. Descerto repercute no corpo. Mas por que somatizar assim? Uma artimanha astuciosa estabelece logo um boicote. Adia-se a cura. É a hora ingrata do chicote. Círculo vicioso, que não tem mais fim. A mente trabalha por descobrir, que houve por trás. Detetive de mim mesmo, no inquérito acurado, procuro com empenho mal disfarçado. Mas razão alguma me acode, nada me satisfaz. Pois se há gozo e júbilo, um tanto misterioso, a pancada latinte é da mesma raça. Que na vida nem tudo se explica, mas tudo passa. Até o incômodo, mesmo complexo e ardiloso.